Em casa, ao lado de parte da família, dona Shirley, mãe do cantor Cauã, comemora a saída do hospital. Mas a preocupação com o marido ainda na UTI persiste. A emoção é porque pouco tempo antes da entrevista, ela falou com o senhor João Máximo por videochamada. Ele chorou no momento que ele me viu, né? E a gente nunca passou tanto tempo longe um do outro, né? Nós somos muito juntinhos toda vida. Ela ficou 10 dias internada. Foi para o hospital depois de Cauã e do marido. Um coração já sofrido, porque Fernando, o outro filho, também já pegou a Covid-19 e ficou na UTI. Coração, nem sei como te falar. Realmente arrombado, né? Tristeza. Mas, ao mesmo tempo, uma felicidade tão grande saber da cura dos meninos e a ter certeza da cura do meu esposo. Em nome de Jesus. Força e fé foram os remédios essenciais também para a cura de Cauã, segundo ele mesmo conta. Sem essa fé, não só a minha fé. A fé das pessoas que acreditaram, as pessoas que oraram, que pediram por mim. Então, essa fé que me fortaleceu lá dentro, eu acredito muito nisso. E, através dessa força que eu tive lá dentro, dessa fé, eu me lembro um dia que, até então, eu estava muito mal. E que minha cabeça mudou. Cauã vê a doença como mais séria do que parecia. Muita gente pensa como eu pensava. E essa questão de atingir de forma grave uns e leve outros, a ciência e a medicina ainda não conseguiam entender o porquê. E a cura, para ele, vai além do físico. Sentimentos antes não tão demonstrados, agora são intensos. Hoje eu sei o que é o amor. Eu costumo dizer que antes eu não sabia o que era o amor. O amor pelo próximo, o amor pela família, pela mãe. Um amor, porque o amor, eu acredito que o amor, ele é demonstrado com atitudes. Não é simplesmente falar que ama. É você fazer por onde, é você demonstrar. Não é que você está fazendo para a pessoa ver, não. Mas é você, mesmo que a pessoa não saiba o que você esteja fazendo, mas a sua atitude, né, aquilo que você faz pela pessoa. Amor esse que foi demonstrado com o pedido de casamento na UTI, para Mariana, mesmo sem anel. Teve um dia lá no hospital, em que nós estávamos bastante sensibilizados, e ele estava com a máscara, não podia conversar, e ele acabou me pedindo enoivado por gestos. Foi bem lindo, assim, bem emocionante, né, aquele momento. E sinal de que a irreverência também já foi recuperada. O anel, a gente está querendo comprar aquele anel de coco, sabe? Diante da crise. A gente estava quase fazendo um anel com a luva lá mesmo, sabe? Mas ainda tem alguns dias de luta em meio a tanta glória. Mesmo longe do hospital, o Cauã vai precisar passar todos os dias, ainda por tempo indeterminado, por uma sessão de fisioterapia pulmonar. Esse processo ajuda a evitar que o pulmão fique com sequelas permanentes deixadas pela Covid-19. E, claro, ajuda também a ele a voltar a cantar o quanto antes. Devolver ao pulmão dele aquele espaço que era do ar, para poder o quê? Expandir legal e ele ter uma oxigenação boa durante os exercícios e não cansar facilmente. Os planos profissionais eu deixei um pouquinho de lado, assim, no seguinte sentido, que agora eu vou recuperar a saúde, recuperar como as orações para recuperar meu pai, meu pai sair da UTI, sair do hospital, se recuperar dessa doença. Dona Shirley, que comemorou o aniversário ainda no hospital, mas já recuperada, quer outro presente. Além da cura dela e do filho, a saída do marido da UTI, no máximo até o dia do aniversário dele, no próximo dia 2 de setembro. O meu presente para o dia 2 é a alta do meu querido e amado João Luiz, no dia do aniversário dele, em nome de Jesus.